e olha aqui ó o pai lá porque tá em cima da estação de ó ó só que sabe que é essa esse vai lá para quem em cima do sierra 9 acho que aquilo tá aqui ó E aí E aí o o o o o o Vamos lá. 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 Oscar Eco 30 kg United. Vamos lá. Vamos lá.